Tinonato! 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 Bahпар Zim buraco! Tinonato! Tinonato! Zim buraco Sembra Camper Entra inteiro na Punda Nanakazi 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 Nanaka E aí Pra quem? Pra quem? Não, 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 não Crap tipo eu dou omon vally eu vou te passar a missão que você vai se amarrar Tupele, 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 tupele tá Tupele, 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 tupele tá Más gente você diz tudo certo ano, ó minha voz te fala Eu vou te passar o céu Tupere, dupere, dupere, dupere ... Super, 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 super Super, super, super Mas eu gostei de tu senta, no nome eu vou te falar Eu vou te passar missão, que você vai se amarrar Mas eu gostei de tu senta, no nome eu vou te falar Eu vou te passar missão, que você vai se amarrar Hoje eu não sou essa, não me ajuda pra cá Eu vou te passar, não me ajuda pra cá Queford entra dentro Tupida, 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 tupida Tupida, tupida, tupida Tupida, tupida, tupida Tupida, tupida, tupida A CIDADE NO BRASIL 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal